Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, recentemente escrevi uma notícia no blog e a notícia é o seguinte, as aulas não voltam em setembro, isso é segundo a própria informação do governo que o estado de São Paulo não conseguiu atingir a meta esperada até a data de hoje para que desse os 28 dias certinho para começar a volta às aulas, por incrível que pareça eles falam em voltar às aulas na pandemia no dia 8 de setembro e justificaram que algumas cidades do interior não conseguiram atingir a meta e estão justificando que a culpa é do interior, então o interior de São Paulo está salvando a capital neste momento, teve um pessoal que comentou, é mais na hora de eleger o Dória o interior não salvou, é verdade, ele foi eleito por conta dos votos que ele teve lá no interior de São Paulo mas são outras questões e assim, entre os agentes de organização escolar, entre os professores há um consenso esse consenso é entre os servidores que estão no chão da escola, partindo da gestão para cima esse conceito já muda um pouco, mas quem está ali batendo de frente no chão da escola sabe que não há condições de voltar às aulas agora na pandemia por um motivo muito simples é muito simples, qualquer criança entende a escola não tem estrutura física e não tem funcionários então você não tem estrutura da escola e nem funcionários, não há como dar conta de volta às aulas agora na situação que está simplesmente não vai funcionar, vai aumentar mais e mais os casos por exemplo, o estado de São Paulo está no que eles chamam de platô, salvo engano essa é a nomenclatura, é isso que eles dizem, o platô então esse platô que é a estabilidade na alta foi isso que o especialista disse recentemente você volta às aulas a escola abre, beleza, vão abrir todas as escolas a curva está reta, vai começar a subir lentamente e vai continuar subindo, subindo, subindo então não faz o menor sentido, em poucos dias o estado inteirinho de São Paulo volta para o vermelho porque as escolas não tem condições de lidar com essa situação não há funcionários e principalmente não há estrutura as salas são pequenas, tem muita gente na sala é tudo muito apertado, não funciona, não dá tem que voltar com a vacina, não tem jeito aí isso é culpa de quê? décadas de falta de investimento nas escolas públicas foram feitas assim poucas escolas com pouca sala para entrar bastante gente já comentei aqui algumas vezes salas de aula pequenas com 40, 45 alunos nem era para ter aula com 45 alunos certo seria entre 15 e 20 mas nunca foi pensado isso nunca fizeram políticas para isso não houve investimento na infraestrutura escolar e também há muito tempo vem enxugando a máquina pública na área da educação com poucos professores poucos profissionais agora paga pela falta de investimentos anteriores um dia Deus ia cobrar isso aí e a hora chegou é o momento de não pensar em voltar às aulas o momento é de refletir como aos poucos durante os anos daqui para frente e mudando essa questão estrutural o que vamos fazer vamos construir mais escolas o que a gente pode fazer para no futuro daqui 10 anos vir outra pandemia estarmos preparados precisamos ampliar o módulo de professores ampliar o módulo de servidores isso que tem que ser pensado neste momento aproveitar esses meses aí enquanto a vacina não chega parece que vai chegar em janeiro para a reflexão e durante esses meses se as aulas não voltam este ano volta só no ano que vem o Huawei vai ficar sem fazer nada? não, não é bem assim não pessoal há aquela falsa impressão de que não estão fazendo nada nem o AOE e nem o professor mas está sim o agente de organização está trabalhando muitos muitos mesmo presencialmente ainda alguns de forma de revezamento alguns dias da semana vai outros dias não e muitos também totalmente em teletrabalho de maneira remota então há sim o trabalho está tendo busca ativa também há a questão do assistencialismo o Huawei está trabalhando sobre em cima desse negócio de PicPay enfim um serviço totalmente mudado então vai PicPay kit de alimentação que recentemente teve uma discussão aí na rede municipal uma diretora a diretora Valéria falou uma verdade sobre esse kit de alimentação que eram alimentos que o governo já queria dispensar foi entregue à população e aí houve aí já um caso específico da prefeitura uma denúncia por parte dessa diretora ao secretário de educação do município de São Paulo e ele simplesmente ignorou e falou que ela tinha um déficit de compreensão ou seja ele chamou a diretora de burra e não pontuou o que ela disse ela fez algumas afirmações ele não pontuou não rebateu em cima dos argumentos dela simplesmente chamou a mulher de burra e não respondeu a nenhuma dessas afirmações vale observar que uma mulher negra que recebeu esse tipo de resposta esse tipo de tratamento por parte de um secretário de educação branco e homem em resumo é isso realmente bastante lamentável então a gente da organização vai estar ali ajudando na parte de assistencialismo e principalmente de busca ativa e por falar de busca ativa eu até concordo que embora seja muito complicado você disponibilizar o seu ates à comunidade porque aí duas horas da manhã vão ficar te mandando mensagens mas a busca ativa ainda ainda que não seja parte do agente da organização sobrou pra ele isso ter a ver com o professor professor que tem que lidar com isso mas se sobrou pra agente da organização que seja feita de maneira remota que seja feita talvez vá uma ou duas vezes na escola pra fazer esse serviço de busca ativa e não do jeito que aconteceu um vídeo aí que viralizou na internet eu não entendi muito bem era uma moça no meio da rua com o microfone de manhã acordando os vizinhos falando para usar o centro de mídias uma situação muito deprimente vamos ver o vídeo aí que você vai entender galera da Maria bom dia seu José quem ainda não acessou o centro de mídias porque não tem internet não tem problema desce aqui no carro que não tem internet baixaremos o aplicativo pra você lembrando que o segundo a partir do segundo acesso não precisa de internet porque é tudo patrocinado pela secretaria da educação não me enlumbe pra não fazer atividade então veja este é o símbolo a imagem é o retrato do que acontece no dia a dia com o agente de organização escolar é esse desvio de função este é um exemplo as claras está todo mundo vendo aí olha o desvio de função isso acontece desvio de função acontece com agente de organização todos os dias todo o tempo é preciso que as autoridades comecem a observar essa questão do agente de organização escolar tem agente de organização que está limpando escola limpando o chão de escola se você é agente de organização se quiser compartilhar passou por alguma situação que não tem nada a ver com o seu serviço comenta aqui comenta aqui as pessoas vão estar lendo essas mensagens e se informando através do diálogo né cada um falar um pouquinho aqui o que acontece podemos mudar essa realidade esse negócio de desvio de função vale lembrar que desvio de função é crime você não pode fazer um serviço que não é seu a cada cada servidor público cada cargo tem a sua lei específica o que a pessoa tem que fazer existe resolução para isso porque se não se for assim um servidor público pode se passar por um um servidor público que trabalha na administração vamos dizer assim pode se passar por um policial porque não tem lei é tudo balançado sabe a pessoa da delegacia que faz o serviço administrativo vamos dizer assim um exemplo tem a delegacia tem lá o serviço administrativo um cargo que não tem nada a ver a pessoa vai bom já estou na delegacia aqui vou vestir a falha de um policial colocar aqui a ponto 40 na cintura e sair por aí dando ao de um policial já que eu tenho acesso a esses mecanismos vamos imaginar assim claro que isso não vai acontecer eu acho que não acontece mas isso é crime não pode uma pessoa que que não é policial não pode exercer a função de policial só porque trabalha no estado entendeu um agente de organização não pode fazer o serviço do agente de limpeza porque trabalha no estado isso é crime tá mas aí é preciso bastante compreensão qual que é a sua função o que você tem que fazer dentro da escola é importante se informar tá e o inspetor de alunos às vezes você pensa assim poxa aproveitar essa pandemia para finalmente jogar o inspetor de alunos na secretaria sim é bastante importante observar quem tá entrando agora no estado é bom para conhecer alguns serviços da secretaria aproveitar para para conhecer alguns serviços se informar mas claro que quando as aulas voltarem quem é do pátio fica no pátio quem é da secretaria fica na secretaria em muitas escolas essa separação é bem bem nítida é bem é bem esclarecida o próprio diretor fala assim você é do pátio não quero que você fique aqui na secretaria vá para o pátio é desse jeito mesmo você não pode nem passar lá para tomar um café mas nessa situação de pandemia misteriosamente agregaram deram a oportunidade para que esse inspetor fique na secretaria e mais levando a culpa de tudo o que vem acontecendo colocando acontece algum pepino joga para o inspetor porque é ele que está fazendo as cacas lá realmente isso que vem acontecendo então assim é voltando àquele assunto de que ah vocês não estão fazendo nada nada disso nada disso o agente de organização em determinadas situações está trabalhando mais do que com aula por exemplo o inspetor de alunos com a pandemia está trabalhando mais porque no pátio claro que há situações bastante complicadas por exemplo depende muito da escola tem escola tem aula vaga todo dia mas tem algumas situações do dia que acontece uma divinidade um milagre tem todos os professores aí fica tranquilo aí sim ele vai olhar os corredores ver situações pontuais agora quando tem um monte de aula vaga o inspetor coitado não dá conta porque é um caos total generalizado não dá para fazer nada é total bagunça mas então na pandemia ele está trabalhando sim até mais do que ele trabalharia se estivesse no pátio tá certo então chega de hipocrisia aqui na pandemia tá certo bom para terminar o vídeo aqui eu vou pedir um favor para você caso você queira tiver condições fazer uma doação para o canal na descrição do vídeo tem um link que você vai cair na página de doação você clica em doar com pegue seguro clicou no botão doação vai ser direcionado a uma nova página lá você preenche os dados e coloca o valor que você quer doar o dinheiro vai direto para a minha pessoa esse dinheiro serve para manutenção e manter o canal aqui sempre ativo tá certo muito obrigado até a próxima valeu tchau